Sabe aquele ex, que não é ex, verdade? Aquela história que acabou, mas não acabou ainda Eu vou cantar ela agora Manda pra ela Assim, ó Chegou no meu ouvido de fonte segura Que você tá se segurando pra não me ligar Que toda vez que sai com alguém Volta com uma história triste pra contar E é um tal de ele não faz direito Não encaixou o beijo Não bateu o santo, não deu o talento É, não vai ter jeito E o fim dessa história eu já tô vendo Com esses beijos, meia-boca que cê tá dando aí Com esse amor, meia-boca que cê tá fazendo aí A probabilidade é que você voltar pra mim Com esse beijo, meia-boca que cê tá dando aí Com esse amor, meia-boca que cê tá fazendo aí A probabilidade é que você voltar pra mim Chegou no meu ouvido de fonte segura Que você tá se segurando pra não me ligar Que toda vez que sai com alguém Volta com uma história triste pra contar E é um tal de ele não faz direito Não encaixou o beijo Não bateu o santo, não deu o talento É, não vai ter jeito E o fim dessa história eu já tô vendo Com esse beijo, meia-boca que cê tá dando aí Com esse amor, meia-boca que cê tá fazendo aí A probabilidade é que você voltar pra mim Com esse beijo, meia-boca que cê tá dando aí Com esse amor, meia-boca que cê tá fazendo aí Com esse amor, meia-boca que cê tá fazendo aí A probabilidade é que você voltar pra mim Volta pra mim A probabilidade é que você voltar pra mim E aí Obrigado.